Vai ficar vermelho, ficou vermelho, eu sabia que ele ia ficar vermelho Galera, um desafio humanamente impossível aqui pra vocês e pra mim, beleza? Igual diz o menino, desafio humanamente impossível, não dá pra fazer Seguinte, se esse vídeo aqui, galera, bater 40 mil likes em dois dias É um desafio grande, é um desafio impossível Porque, afinal, o desafio é humanamente impossível Se bater 40 mil likes em dois dias esse vídeo aqui, galera Nós vamos quebrar aquele templo da Valkyria ali atrás, ó Olha o tamanho do bicho Vai vendo esse bicho que eu não é grande O desafio tá lançado, galera, bora! Fala aí, pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo o nosso quarto... Eita, caralho! Que isso? Trazendo o nosso quarto vídeo do herói lendário, galera Estamos aqui montado na nossa vaca que ri Cê não dá? É Celestina, galera? A nossa vaca que a gente trouxe aqui... É, ela falou que é, galera, é Celestina aqui, ó E, galera, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá naquele labirinto, beleza? Enfrentar todos os boys pra gente pegar a primeira chave Pra gente poder enfrentar o Deus do Sol Galera que tá gostando da série, já deixa o like logo aqui no início Fala assim, Veno, nós é brabo! Quer ver aí? Quem foi lá botar nós é brabo aqui nos comentários? Vou dar um coraçãozinho no comentário nós é brabo Vai vendo aí! Vambora, galera! O pessoal falou, o pessoal que dá live falou, galera Pra gente fazer uma mochila Pra gente poder, tipo, carregar mais coisas Então vamos fazer uma mochilinha aqui rapidamente rápido Salvo erro! A mochila é assim... Exatamente! Iron frame Precisamos de couro Deixa eu ver se eu tenho couro aqui Eu acabei de fazer um monte de cela Se eu não acabei com meus couros, graças a Deus Mochilinha feita Tá aqui, ó Como é que eu uso a mochila? Como é que eu uso a mochila? Name Venoninho Venon, ponto É minha mochila Um V minúsculo assim mesmo Vamos andar com a nossa mochilinha Enquanto nós não temos um baú chunk A gente anda com a nossa mochilinha A gente pode colocar, sabe o que? Pode colocar as celas aqui dentro da mochila, ó Pra não ocupar tanto espaço A gente pode andar cheio dos paranauê, rapaz Vamos botar ouro Eu adoro ouro A gente pode andar cheio de coisa aqui com a nossa mochilinha, galera Bom, partiu o céu Fechou? E vamos pra lá Que a gente vai enfrentar aquela mais borra Que tem o olho e tem a engrenagem São três bosses que tem lá no céu Ih, rapaz, tá de noite Vambora, galera Chegamos rapidamente Eita, caralho Senta aqui Entrou um esqueletinho junto com a gente, galera Olha só Isso aqui, galera Eu fiz em live Isso aqui eu fiz em live Que é a nossa ponte da velocidade Como vocês sabem O nosso portal do Aérea Nasceu longe pra caramba da ilha, ó A ilha tá lá no escafundol do Judah E nós vamos dali Qualquer hora nós vamos ali Pera aí Depois nós vamos na Valkyria E cara A gente precisa chegar rápido na ilha Se liga então aqui no paranauê, ó Vambora Caraca, moleque Isso aqui corre muito Mano, eu tenho que fazer uma pista de corrida aqui Eu tenho que fazer uma pista de corrida aqui Pra ficar naquele estilo, tá ligado? Brabo, russo e sistemático Bom, chegamos aqui Vamos ver como é que tá a nossa vaca Nosso porco E o nosso leitão, galera O que que houve com o leitão, vendo? O leitão faleceu, infelizmente No episódio passado, galera Ó, já tá aqui as baleias gritando Cadê o leitão? Ó, sai daqui, baleia Ó, o leitão tá aqui pendurado, galera O leitão virou... Mano, virou bacon defumado, velho O leitão, infelizmente, virou bacon defumado Temos aqui Filé alado E o boi bandido Filé alado E o boi bandido, galera São nossos boizinhos que tem aqui A nossa plantação não nasceu ainda Porque a gente não tava no Aether E eu acho que a hora Que no Aether não passa Tipo no Aether Só passa se a gente tiver aqui Eita Enxofre Galera Antigamente não dava pra bater nas baleias O pessoal pediu tanto pra bater nas baleias Que eu vim bater Nesse episódio aqui Passei lucirar na baleia E ela não aguentou o tranco, rapaz Vai vendo aí, ó Caraca Eu vim bater, tipo, pra espada passar direto Mas acertou Eu tinha falado com o pessoal na live Que as baleias também não tomavam dano E agora tá tomando dano Deixa eu ver pra onde ficou Se eu lembro, galera Eu lembro que eu sou uma bússola humana Eu vou deixar aqui O boi bandido E vou deixar aqui o Filé alado também, galera Ai, meu Deus do céu Ui, ui, ui Preciso encontrar urgentemente Um coelho Mas aqui perto onde a gente tá Os coelhos desapareceram, velho Eu acho que o dragão passou o cerol em todo mundo Sai fora, Zé da nuvem Tinha que ter feito, mano Eu vou fazer um Como é que tá falando aquilo? Uma zarabatana Pra tacar naquela nuvem, mano O nosso ovo da moa Temos que fazer um incubador aqui, galera Temos que fazer um incubador Deixa eu deixar essa tocha aqui Que a tocha, infelizmente, eu não consigo colocar Eu posso fazer umas tochas aqui, ó Com um ambrosio, galera Esse ambrosio aqui, ele faz tocha Galera, um desafio humanamente impossível aqui pra vocês e pra mim, beleza? Igual diz o menino Desafio humanamente impossível Não dá pra fazer Seguinte Se esse vídeo aqui, galera Bater 40 mil likes em dois dias É um desafio grande É um desafio impossível Porque, afinal, o desafio é humanamente impossível Se bater 40 mil likes em dois dias esse vídeo aqui, galera Nós vamos quebrar aquele templo da Valkyria ali atrás, ó Caraca, imagina Aquele templo ali, galera Ele é grande pra caramba E é muito duro É tipo obsidian, mano Imagina um templo todo Um templo das Valkyrias Sendo quebrado na picaretada, mano Olha o tamanho do bicho Vai vendo se o bicho não é grande Vou até dar um pulinho aqui, mano Só pra você ver o tamanho do templo, velho Ui, não posso errar, não posso errar Olha ali, olha ali, olha lá, galera Tá queimado Que o dragão queimou ele, mano 40 mil likes em dois dias É quase impossível É quase impossível Porque o desafio, então, é humanamente impossível E agora, galera Pode acontecer impossível aqui De eu morrer Ai, meu Deus Dessas nuvens aqui, deixa eu ver Ai Fiquei com dois corações Beleza O desafio tá lançado, galera Bora Galera, chegamos na dungeon Agora Nós temos que conseguir Vencer Todos os bosses que tem aqui Salvo o erro São quatro bosses Que a gente tem que ir matando E pegando a chave de um Pegando a chave do outro Pra conseguir abrir a chave Do último boss Mas eu não tenho Picareta, velho Eu sou uma besta Eu tinha que ter feito Uma picareta muito forte, galera Minha sorte vai fazer Eu achar uma picareta Dentro de um baú aí Se eu não achar uma picareta Dentro de um baú Eu ficaria muito triste Porque o boss, mano Ele só vai tomar dano De picareta Já tem uma moa aqui Pote de esterco Tomou duas na fuça Pra ficar esperto Entramos, hein, galera Ó Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui, guriskin Ó, tem ali um olhão Beleza Primeiro baú que tinha aqui Eu peguei na live passada, galera E aqui tem um baú Ai, mano É um baú falso Será que só vai ter baú falsos aqui, galera? Oh! Uma capa Dardos Que eu falei que a gente ia precisar A gente ia fazer uma zarabatana Vocês lembram? Que eu falei que ia fazer uma zarabatana Deixa eu botar aqui Minha capa, galera Pronto Nós vamos encontrar uma picareta aqui Top, ó Já achamos uma pá De zanite Beleza? Eu queria pegar uma picareta Rosa, galera Se a gente encontrar uma picaretazinha rosa Vai ficar o fino Caraca Sai daqui Sai, guriskin Não queria ficar gastando essa espada aqui não Picareta, galera Ai, cara Ai, só Sai Sai Nossa jornada Caçando a picareta, galera Do destino Ai Caraca Falei que nós ia achar uma picareta Ainda achamos um pote aqui de poção, meu irmão Os deuses estão do nosso lado, galera Os deuses estão do nosso lado Eu falei que iam ter três bosses Mas eu acho que esse templo aqui é um boss só Eu tô confundindo o Aether 1 com o Aether 2 No Aether 2 é que são três bosses que tem aqui dentro Aqui, galera, vai ser um boss só Que é esse olho Pode ser que essa picareta aqui Mesmo não sendo do Aether, galera Consiga dar um dano a mais no boss, beleza? Esse boss só toma dano de picareta Vamos entrar ali dentro Vamos ver o que vai dar Vamos lá Aí, ó Chegamos Olha, espadada não vai ativar ele O bicho tem 500 de vida Ó, ó Tá vendo, ó Espadada Ele nem liga pra espadada Se essa picareta aqui ativar ele, galera É que essa picareta aqui funciona Vamos ver 3, 2, 1 Espadada Não vai, galera E uma picareta só do Aether Não vai funcionar Vou buscar uma picareta rapidamente rápido Galera, eu tava procurando aqui há muito tempo E finalmente nos encontramos Eu pensei que esse mod tava pro gado, tá ligado? Pensei que não tinha os minérios que a gente necessita Pra poder fazer As espadas, as picaretas, as armaduras Esse vermelhinho aqui, galera Ele é uma pedra gravitacional Como assim, vendo? Ela voa Ela não tem gravidade, ó Se eu tirar aquele monstrito ali de cima, aquela pedra Ela é tipo areia Só que é o inverso A areia cai, né? E essa aqui vai subir Ó, eu vou tirar aquela pedrinha ali de cima Ela vai subir, ó Olha lá, olha lá, olha lá Ah! Subiu um monte Perdi um monte Nunca mais faço subir Nunca mais faço subir Eu só queria fazer uma demonstração Era só pra ser um sentido histórico E eu perdi aqui um monte, velho Vou fazer mais uma vez só pra vocês verem Olha lá, tá vendo? Viu, 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 viu Ela não tem gravidade Galera, vamos fazer então aqui Vou colocar pra derreter A gente precisa de pegar esse ambrosio Que é o carvão aqui do Aether, mano E vamos colocar pra derreter aqui Como faz essa fornalha, vendo? Galera, eu tava... Mano, sério Eu fiquei muito tempo aqui pra descobrir como é que fazia E é assim, ó Pronto Pra galera que não sabe fazer Divide aqui os dois pra ir derretendo E vamos esperar aqui a paradinha ir derretendo Pra gente poder fazer as nossas duas picaretas e uma pá Beleza, galera Enquanto tava derretendo Eu saí pra minerar mais um pouquinho Tudo em live Porque eu só jogo em live, tá? Não minerei em off, não E coloquei mais uma aqui Então nós temos oito pedrinhas dessa aqui Top! Vamos fazer então aqui a picareta que a gente necessita Tá aqui, ó O golpe dela é de cinco, galera E o golpe dessa roxinha aqui é de quatro Ou seja, essa picareta rosa Ela é mais forte do que a picareta roxa, meu irmão Eu vou fazer uma pá dela Porque nós é brabo Pronto Uma pazinha, duas picaretas Eu vou fazer mais uma picareta Eu não sei quantas picaretas eu vou demorar Pra matar aquele olho Partiu, meu irmão Partiu Deixa eu ficar aí queimando Fica aí, Ambrósio Fica aí, Ambrósio Vambora, galera Que agora o bicho vai pegar Chegamos, galera Pra ficar esperto Ele anda, galera Em linhas retas, ó A gente pode bugar ele também Porque vai ter uma hora que ele vai subir Vai ter uma hora que ele vai subir E a gente... Ali, ó Desceu Desce, desce aqui, meu filho Desce Eita, caraca Mano, se eu bugasse ele ali Eu ia ser o rei Do Aedes novamente, mano Ai, meu Deus Olha o bicho lindo Buga, buga Ah Eu acho que ele buga mais não, mano Ó Consertaram o bug Que antes ele ficava paradinho Preso ali, ó Bom Vamos deixar aqui Isso aqui é ruim Porque a picaria tem que ficar carregando, mano Mas vambora Porrada no olho Cê tá ruim Larga de ser pelão Larga de ser pelão, meu irmão Vai me matar Ai, meu Deus, galera Ui Foi escapada agora Felomenal, galera Foi uma escapada Felomenal Sai fora, maluco Caraca O miserável é um gênio Fala vocês, galera O miserável é um gênio O miserável é um gênio, meu irmão Achei Achei o jeito De passar-lhe o cerol, rapaz Sem tomar uma burduada Eu sou o cara Eu sou Eu sou o cara, rapaz Que leva as minas pra balada Mentira Essa época já passou Agora não leva mais, não Passa-lhe o cerol Pensa no mulher brava Essa mulher é minha Começa tudo de novo, meu irmão E nós não queremos começar tudo de novo, não Sai fora, olho, maldito Isso aqui é o olho que tudo vê, rapaz Parece o olho da minha barriga, tá ligado? O olho da minha barriga é gigante Pensa no menino O olho de barriga Barriga Gente fome, tá ligado? Eita, caralho Agora o bicho tá Tá endemonhado, galera Tá endemonhado Sai, meu Deus Tá funcionando tão direitinho, galera O meu atrito aqui Ah, vai me matar Sai, curisco Sai Sai, cobra cega Doença ruim de curar A vida dele volta cheinha, galera Dois mil anos depois Galera, hoje já é outro dia Dá pra vocês verem Acho que não tô com a mesma camisa Do início do vídeo, não Seguinte, galera Mineirei pra caramba Não foi em off Foi em live A galerinha que tá aqui na live Sabe comigo Eu fiz três horas de live Mineirei pra caramba Fui comer e abri outra live E agora eu tô aqui O que que aconteceu nessas três horas, galera? Que a gente teve aqui minerando pra caramba Acho que pegamos 29, exatamente Pra gente poder fazer, galera A nossa armadura 100% Ainda sobraram três O que é excelente pra gente Vamos guardar aqui dentro, ó E vamos todos nos vestir com essa roupinha Como que bota a luva? Aperta na nuvenzinha Luvinha na mão Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Olha como é que eu pulo Olha a altura que eu pulo com essa armadura Tô vendo? Essa armadura nova Ela só pula? Não Ela dá esse pulo gigante Que vocês tão vendo aqui agora Mas também, galera A gente não sofre dano Quer ver, ó Ó Não tem mais dano de queda Fiz essa picareta aqui, galera Que ela dá 8 de dano nas pessoas Beleza? Isso aqui é uma picareta É picareta É pá É machado Ela é tudo Ela é tudo Eu fiz Fiz com isso aqui Cadê? Cadê? Olha só, galera É essa Obsidian Iots Aqui, ó Que eu tenho que fazer As ferramentas de Obsidian As 5 E ela vira uma picareta multifuncional Memorial do Leitão Quem lembra aí? Do Memorial do Leitão E eu acho, galera Que agora nós estamos, tipo Tranquilo Com um esquilo Pra gente poder ir Tentar enfrentar Aquele olho gigante Vambora! Partiu! Galera, eu tô assaltando Esses blocos aqui Porque o pessoal fala Ai, cacete Caraca, maldito O que que explodiu aqui? O que que houve? Meu Deus do céu O pessoal falou, galera Que esses blocos aqui O olho que tudo vê Ele não quebra Então, eu malandro Igual eu sou Só malaco Tá ligado? Vamos tentar fazer aqui Um bunker Que eu acredito Eu acredito Que não vai funcionar Eu tenho quase certeza Que não funciona Ah, não custa nada Tentar Vamos passar o cerol Acorda, maldito Praz Ai, meu Deus Vamos ver o teste Agora Aquilo é bom Aquilo é bom, galera Olha Essa minha roupinha aqui É boa também Agora Pra ele me acertar Ele tá ferrado Me acertou, galera Toma, papudo Vai ficar vermelho Ficou vermelhão Eu sabia que ele ia ficar vermelho Galera Olha o papudo aí Agora é minha hora Agora é a hora da vingança Ele quando ativa Esse olho vermelhão Ih, vai tomar Vai tomar Vou ganhar Vem cá Eu sou rei Do olho, meu Você tá doido Vambora, galera Olha aí minha capinha Olha aí minha capinha Da Minecon Olha aí, olha aí Olha aí Só pra fazer inveja mesmo, galera Olha aqui no meu olho 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 Olha, olha, olha Nós temos uma chave de bronze A gente agora Vamos na Valkyria Beleza? A gente vai conseguir Uma sábio de prata Matando a rainha Valkyria Vamos ver qual vai ser A nossa recompensa Aqui dentro, galera Sempre tem um baú Com alguma recompensa aqui E eu quero ver qual vai ser, mano Olha que baú bonito Vou levar esse baú pra mim Tinha a chave ali, ó Oh! Essas adagazinhas aqui, ó Dá pra ir mandar na galera Essa languesa da Valkyria é roubada Olha, ela dá 7 de dano Essas botas aqui A gente só encontra, galera Ela não dá pra fazer Esse tipo de bota Deixa eu ver se dá pra pegar o... Não dá, galera Deixa eu ver se dá pra pegar Ah, mas eu ia roubar, mano Eu ia roubar esse baú aqui Eu sou solarap Eu sou solarap Mentira Galera, então esse vídeo Ele vai ficar por aqui Beleza? Deixa o like aí Quem tá gostando da série O Herói Lendário Deixa o like aí, mano Deixa o like Se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes hoje Hoje mesmo tem outro vídeo Pode confiar Pode confiar Mas beleza Também Mas não custa nada tentar Não custa nada tentar Nós temos que fazer Nossa casa aqui ainda Pessoal, muito obrigado Se assistiram Um grande abraço Fiquem bem Ah, 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 ah